Foi ali, que saudade, eu estava num bar, me viu ao passar, Eu lhe sorri, e lhe quis falar, ela disse que não, que outra vez talvez, Que amanhã talvez, ela voltará, já passou um mês, sei que não virá, Como esquecer seu rosto, como olvidar seus olhos, e o gosto dos seus lábios, Como irei olvidar, cada moça que passa, bate um meu coração, Há mais luz na praça, há outro verão. Pôs de mim um verão, tão somente um verão, não me esqueço da praça, Onde tive passar, sou um pássaro triste, que a saudade consome, Só recordo os teus braços, e nem sei o teu nome, Outra vez talvez, amanhã talvez, já passou um mês, sei que não voltarás. O outro lugar.